Vendo a carne fresquinha ser fatiada assim, a gente já logo imagina o bife na panela. Só o preço é que tá meio indigesto. Muito caro, mas não pode ficar sem comer, tem que comprar, né? Por falar em preço, cadê? Esconderam, foi? Que nada, já tá subindo de novo. Todos os dias nós temos que trocar o preço de tabela, então não tem nem como deixar a tabela fixa na parede. Porque como você tá vendo aqui, a picanha, esse preço foi o último que estava antigamente. Já subiu? Já subiu, há duas semanas atrás estava esse preço. O Djalma vai levar o bife de porco, bom também. Mesma coisa, fica uma delícia. Porque eu gosto dos tipos de carne, não é só de um tipo de carne que eu gosto. E a de porco tá valendo mais a pena? Além de todo o bolso vai favorecer, né? Não tá fácil levar uma bandejinha dessa pra casa. O preço da carne bovina subiu em média 35%. Isso por causa do aumento repentino e grande nas exportações. Quando aumenta a demanda do produto pra fora, falta no mercado interno. E aí quem tem gado confinado faz o quê? Segura a mercadoria pra vender mais caro. O A-100, que chegou a ser vendido a R$ 12,90 o quilo, agora tá saindo por R$ 21. Subiu bastante, né? Tá muito caro. Tá sabendo o que fazer agora, né? A única coisa que o consumidor pode fazer nesse momento é conta. Se ele já tem uma noção de quanto ele gasta por mês em supermercado, em açougue, ele pode manter, tentar manter esse valor mudando ali o mix de produtos que ele leva. Aí ele vai colocar um frango, vai colocar o peixe, vai colocar o porco, pra que ele possa manter o mesmo padrão orçamentário. E já aproveita e põe na calculadora também o preço do gás, que deve subir mais 4% nos próximos dias. Subiu de novo porque o dólar subiu, né? E o petróleo é contado no dólar, segundo aumento. Em 30 dias, as donas de casa estão recebendo 9% de aumento. E o petróleo é contado no dólar, segundo aumento. E o petróleo é contado no dólar, segundo aumento. E o petróleo é contado no dólar.